Estamos de volta, solta essa sirene, Ricardinho, porque uma quadrilha foi presa, ela é acusada de praticar vários roubos na cidade e olha só, com ela foram apreendidos munições, armas, celulares, uma série de materiais, uma moto e um carro ainda, tudo roubado, tudo roubado, essa família, essa quadrilha realmente é uma família, família metralha, viu minha gente? Todo mundo se une na criminalidade, é assim que funciona o negócio. Cinco homens, tudo mamães, com saúde, podendo trabalhar, está cometendo crime. Roda aí o VT. A prisão foi resultado de uma denúncia por meio do WhatsApp da ROCAM. Segundo a polícia, os cinco homens fazem parte da mesma quadrilha. Eles atuavam no 5-7, no roubo, e era uma quadrilha, eles tinham contato, eles faziam um contrato entre si para estar cometendo os crimes. Carlos Alexandre da Silva Azevedo e Tiago Carvalho foram presos na Avenida das Torres. Já no Aliança com Deus, na Zona Leste, a polícia prendeu Paulo Sérgio Souza Pereira, Auzemir Nascimento Soares e João Anderson Lima Araújo. Denunciaram que eles estariam pretendendo acometer roubos pela cidade e conseguimos abordar os dois primeiros, uma motocicleta na Avenida das Torres, e eles indicaram uma arma e eles indicaram o local que estariam os outros três no veículo. A gente conseguiu abordar o veículo também, em Aliança com Deus, e logrou encontrar mais três armas com eles. Com o grupo foram apreendidos três revólveres .38 e uma arma calibre .380, munições, celulares, um carro e uma moto além de dinheiro e droga. Eles foram indiciados por roubo e formação de quadrilha. Acabou pra eles, né? Acabou, acabou. O crime é esse que é o resultado. Eles deram sorte que eles foram presos e ainda tem a oportunidade de tentar pensar um pouco na vida e mudar essa trajetória de vida deles. Porque tem gente que não dá nem tempo de ser preso, morre logo no meio do caminho aí, morre no tiroteio de própria de facção, ou deles mesmo se matam no acidente, ou coisa parecida. É isso que acontece com o crime. No mundo do crime, só tem duas saídas. Ou você vai preso, ou você sai dele. Aliás, são três saídas, né? Vamos contar direito essa história. Fazer essa conta direito. Três saídas. Ou você sai do mundo do crime, se der tempo, porque tem que ser logo no início, ou você vai preso ou você morre. Então, a única alternativa, a melhor alternativa é sair do mundo do crime. 11 horas e 32 minutos. Olha só que coisa boa, gente, que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. Sábado, dia 11, vai ter um super aulão, oficina, que vai ser ministrado pela dona Chefa, jornalista Marcela Rosa, que é nossa diretora de jornalismo aqui da TV em Tempo. Tudo sobre técnicas de reportagem, muitas dicas, macetes, pra quem quer encarar essa profissão maravilhosa, que é ser repórter. Ela que foi repórter por muitos anos, tem muita coisa pra dividir, muita coisa pra colaborar e, principalmente, dá dica pra você que tá aí do outro lado, que quer entrar nesse ramo, que quer entrar nesse mercado. Confira aí o recado. Olá, pessoal. Eu sou Marcela Rosa, diretora de jornalismo e apresentadora do Jornal em Tempo. Olha, eu tô aqui no estúdio da TV, no ar-condicionado, numa boa, mas durante muitos anos, mais de 15 anos, eu fui repórter de rua, que a gente chama de externo. E é sobre esse trabalho na rua, como repórter, que eu vou conversar com você no próximo dia 11 de novembro, um sábado, a partir de 8 da manhã até o meio-dia. É um curso em parceria com a FAMetro, um curso de extensão sobre técnicas de reportagem. A gente vai falar como se relacionar com a câmera, como olhar no olho da câmera, como segurar o microfone, como se relacionar com o entrevistado, dicas de texto e muito mais. Então, eu espero você. Quer informações? Você liga pra esse telefone que tá aqui na sua tela, que é da coordenação de extensão lá da FAMetro. E a gente se encontra sábado, dia 11, a partir das 8 horas da manhã. Só lembrando que o curso é aberto ao público pra alunos da FAMetro, alunos de outras universidades e até mesmo quem só é apaixonado pelo telejornalismo. Até lá! Que show! Olha, gente, o que a gente quer é que a gente vai se gabar, né? Porque a gente tem essas dicas aqui de graça, né? Ela, de vez em quando, faz as reuniões aqui com a gente, dá essas dicas, sempre reitera essa forma de lidar, falando da reportagem, falando do jornalismo, que é essa matéria humana, essa vida humana que a gente sempre tem, esse dia a dia, né? Que a gente tem esse job que a gente tem todos os dias, de olhar no olho do entrevistado, de ver o sofrimento, de trazer essa informação pro público. E todos os dias ela sempre conversa com a gente aqui, sempre traz essas dicas pra gente, que são valiosíssimas pra quem tá nesse mundo, nessa profissão de repórter. Então tá aí, dia 11, telefone pra contato tá aí na tela, pra você que tá aí do outro lado. Outras informações você também acompanha no Instagram, marcelarroba, marcelarosa, marcom, pra você ficar por dentro de toda essa programação e dessas dicas valiosas que a Marcela Rosa vai passar pra todo mundo. Pra quem é da área, pra quem não é, pra quem é curioso, pra quem não é curioso, pra quem é estudante, pra quem já é profissional. Fiquem ligados! 11 horas e 35 minutos, você que tá aí do outro lado, Chegou o dia da gente saber como é, como é que ficou a 6ª edição do Manaus Mais Saudável, esse programa de emagrecimento que tem o meu coração nas mãos porque eu sou apaixonada, que a gente sabe que pode estar tudo bem na vida da gente. A vida amorosa tá ok, a vida profissional tá ok, mas se a gente tiver com peso demais no corpo, nossa saúde não vai estar ok. Então é extremamente importante que nós aliemos todos os aspectos da nossa vida ao controle do peso, a atividade física e o Manaus Mais Saudável ensina tudo isso. Sábado foi dia de resultado e a Mariana Rocha foi lá conferir. Roda o VT. A festa começou assim, com muita música e dança, em ritmo de academia, é claro. E tiveram abraços, muitos abraços, para comemorar uma jornada de 3 meses que não foi nada fácil para nenhum dos 120 participantes desta 6ª edição do programa Manaus Mais Saudável. Foi um dia de confraternização, de chorar, de rir. Pessoas que chegaram aqui com muitas metas, muitas delas até pensaram em desistir, mas conseguiram, com a ajuda dos nutricionistas, dos professores, chegar até o final. A competição é de perda de peso e percentual de gordura, que no final resultam em alta estima e saúde. E saúde é o que as irmãs Daniela e Ana Cláudia Nunes têm de sobra. Elas chegaram ao Manaus Mais Saudável por meio do programa Agora. A Dani entrou na competição pesando 129 quilos. Hoje tem 104. E olha, ela conta que não foi nada fácil. Muitas dores, não consegui mais me abaixar. Hoje em dia eu consigo, eu corro, já pulo, né? E é muito bom, foram as outras coisas também. Mas é muito bom eu ter perdido esses 25 quilos. Não vou dizer que foi fácil, nunca é fácil. Então, mas aí a briga vem de novo. Quero perder mais 20 quilos. Eu venho para essa outra edição. Pois que me aguarde, mano, porque eu venho com tudo agora. Já a Ana pesava 104 e hoje está com 88 quilos. Ela também já pensa em participar da próxima edição. Ainda quero mais. Mas se Deus quiser, eu vou chegar com 75, 72, mas eu quero chegar lá. E vou vir na próxima edição, na sétima edição, se Deus quiser. No palco, pouco a pouco, as equipes recebiam homenagens e muitas medalhas. Mérito de quem se superou para ter qualidade de vida. Além dos professores, os nutricionistas ajudaram os participantes nessa jornada de saúde. A Grazi se emocionou ao receber homenagens dos alunos e diz que faria tudo de novo. Foi uma luta diária. Do horário que eu acordava até o horário de oito e dormir. 5h30, cobrando os pratos, os pesos, sabendo o que é que eles estão comendo. E eles, tipo assim, eles não mentiam para mim em momento algum. Eles fotografavam os pratos, mandavam, perguntavam se estava tudo ok, se estava tudo bonitinho. 5h30, quando não apostavam nada, eu já cobrava. É um incentivo, é muito válido nessa hora, né? E a nutricionista Sálvia Belota garante exercícios e alimentação saudável são segredos para o bem-estar. Essa transformação nos hábitos alimentares fazem toda a diferença. E o Manaus Mais Saudável, ele realmente foi criado para essa transformação, para que esse paciente, ele entenda que ele só vai conseguir realmente perder peso, se manter magro com atividade física e uma boa alimentação. A Terezinha também chegou aqui por meio do programa Agora. Enviou o vídeo sem muitas expectativas, diz ela, mas foi selecionada. Perdeu 10 quilos e agora tem novos hábitos. Chegar no restaurante, ver aquelas coisas gostosas, né? Vou pegar só o que faz bem para mim, é lógico, né? Porque eu não quero voltar para o peso do passado, daqui para melhor, com certeza. As fotos revelaram mudanças no corpo e na vida de cada um desses competidores. Pessoas que emagreceram além do esperado, que ganharam saúde e qualidade de vida. É muito motivacional o nosso programa. O nosso programa tem a maior equipe multidisciplinar do Brasil. Nós temos os maiores resultados do Brasil. E isso daí nos motiva muito a continuar e a fazer cada vez melhor as próximas edições. A sétima edição do programa Manaus Mais Saudável começa na segunda semana de fevereiro, em 2018. Mas as inscrições já estão abertas pelo site www.manausmaisaudável.com.br. Qualquer pessoa pode participar. Basta ter determinação e a vontade de mudar de vida. Gente, vocês não têm ideia. Só quem vai para lá é que sabe. Quem está aqui comigo? Marcelo Belota. Salva de bom, a gente para o Marcelo Belota. Marcelo. Ah, Ricardo. Não está achando o botão na mesa nova, né, Ricardo? Marcelo Belota que está aqui dizendo que foi uma emoção essa edição. Foi isso, Marcelo? Foi uma emoção. Eu chorei do começo ao fim, né? O Manaus Mais Saudável, ele eliminou mais de 1.300 quilos. Foi o recorde de todas as edições. Essa sexta edição agora? Essa sexta edição. Uma tonelada e 300 quilos mesmo. Uma tonelada e 374 quilos. Quase uma tonelada e 400. A Nilza que nunca ouviu falar, né, Nilza? Meu Deus. Mas isso para mim não me estranha não. Eu já esperava, viu? Porque eu já conheço o negócio. E aí um monte de gente emagreceu demais. Muito. Quem diria, né? Record atrás de record. Olha, eu não sei se ele lembra, mas ele me contou a história que quando ele fez o projeto ele tinha aprontado alguma coisa com a Bárbara, ele estava meio chateado com a Bárbara. Ele chegou lá com o projeto e falou, vamos fazer esse projeto. Tu lembra dessa história que tu me contou? Quem diria que o projeto para poder fazer as fases com a mulher, né? Ia dar nisso tudo, gente? Ninguém sabia dessa história? Sabia, Selvinha? Você já falou? Quem diria, né? Falar nisso, quero mandar um beijo para a Bárbara que está em missão. Ela é da Marinha, né? Da Marinha. Ela está onde agora? Está em missão lá no... Está em missão, não pode dizer que está lá no rio, está no barco, está onde? Eu acho que está na Ribeirinhas ali. Olha, Barbita, um beijo para você, viu? Graças a Deus que você aceitou o projeto. Nem falar com ele, nem dormiu de coxinha, mas aceitou o projeto, isso é que importa. Vamos para os ganhadores. Olha, gente, nós vamos trazer duas equipes agora. A equipe de ganhadores oficiais do Manaus Mais Saudável, que a gente vai chamar um por um aqui. E também os competidores aqui do programa da Comunidade. Você se lembra, né? Lembra da Luciane, da Caroline, da Terezinha, elas apareceram aí. Da Ana Flávia, da Daniele, da Ana Flávia. A Daniele que estava assim, gordinha, com a irmã. Me escolhe, me escolhe, eu estou mais gorda do que ela, me escolhe. Agora é a mais magra de todas as seis. Que é ela que ganhou, a gente vai conhecer todo mundo já, já. Vamos chamar primeiro aqui o Jones, que foi o ganhador do percentual de gordura, né, Jones? Vem para cá, Jones. Está frouxo esse cinto em você, meu amor. Ninguém fez uma pinça nesse cinto para poder ficar bom, não. Está frouxo. O velcro não está cabendo. Tudo bom, Jones? Está ótimo, maravilhoso. Quantos quilos? 23,7%. Quanto de percentual de gordura? 19,7%. Perdeu 19,7%. Está com quanto agora? Estou com 18,3%. Você está com 18% de percentual de gordura. Exatamente. Eu odeio, eu odeio a Mara. Eu também odeio a Mara. Como é o nome daquela outra lá que estava com a cabeça roda? A Kate. Odeio a Kate. Odeio vocês, não quero que nenhum de vocês. Por favor, você retire. Brincadeira, fique aí. Foi muito difícil? Foi. Não foi fácil. Nada é fácil. Mas, é isso, na verdade, nada é fácil, né? Diante da situação que eu vivia, né? Que doente, né? Que foi o que me fez... Procurar, né? Entrar, procurar por uma norma saudável. Foi muito complicado. Mas, consegui com muita determinação, muita garra, muita vontade. Da feita que eu entrei, eu entrei, sabe? Para conseguir vencer os meus problemas, que eram as doenças, como a diabetes. E como é que está a saúde? Ele, ele é um... O Jones, ele fez o auditório inteiro chorar. Inteiro. O Jones, ele estava em coma. Em fevereiro, em janeiro e fevereiro, ele estava em coma, né, Jones? Coma por causa da diabetes, né, Jones? Coma por causa da diabetes. Ele estava dando quase 600 a diabetes dele. Então, assim, ele não estava nem conseguindo andar, né, Jones? Quantos quilos você estava em janeiro? 98. Fala no microfone. 98 e 900. Hoje estou... Isso, em janeiro. Com... 75 e 300. Está com o barriga tanquinho? Não vou pedir para levantar, não, porque tem criança em casa. Estou trabalhando nisso. Olha só o cinto, gente. Olha o cinto, como está folgado nele. 70 quilos. Olha só o cinto, como está folgado. Você já é um vitorioso. Quanto está dando tua glicose hoje? Hoje, minha glicose, saí de casa, eu estava com 93. Onde... 600, lá em janeiro. 600, né? Exatamente. Aí, ninguém sabe por que eu sou tão apaixonada por esse pano. Deixa para lá. Vamos para o próximo, fazer a chamada aqui. Próximo é a Giovana Maiara, campeã do percentual de gordura. Vem para cá, Giovana. A Giovana, por coincidência do programa, ela é filha do Jones. Giovana, minha filha. Tem alguma coisa errada, espera lá. Genética é boa, hein? Negotismo, né? Uma coisa, Giovana. Tudo bom, Giovana? Tudo. Giovana, tem quantos anos? 14. 14 anos, Giovana? E estava com problema de peso, quantos quilos a mais? Entrou junto com ele também? Foi. Eu entrei... Assim, eu estava com... Fala bem perto do microfone. Eu estava com 101 e 400, né? E eu convenci ele a entrar. Vim comigo. Então, peraí, tu conta essa história direito. Foi a Giovana que salvou tua vida. Realmente, realmente foi ela a maior incentivadora de tudo isso, né? Ela me fez procurar, porque eu não tinha mais, assim, vontade mesmo de viver, na realidade nem tinha, né? Depressão, muita situação complicadíssima e através dela que... O que a comida não faz com a gente? A comida acaba com a gente, né, Jones? Tem quantos anos, Jones? Eu tenho 43 anos. Com 43 anos eu já tinha perdido a vontade de tudo? Sem dúvida, do jeito que eu estava, não tinha pra ela. Perdeu quanto, Giovana? Deu 19. Perdeu 19 quilos. E quanto percentual de gordura? 14,2. Tá com quanto agora? Tô com 26,3. Sabe quem? Amara? Conhece Amara? Conheço. Eu odeio Amara. Vamos para a próxima pessoa. Próxima, cadê? Põe aqui na lista pra mim aqui, é o Paulo? Paulo Araújo, cadê Paulo? Venha pra cá, Paulo. Campeão de eliminação de peso. Perdeu 4... Tá certo esse TP, né, gente? 41 quilos? Foi isso mesmo? Passa o microfone pra ele, por favor, Giovana, pro Paulo. Isso, 41 e 900. Quase 42 quilos. Quase 42. Ele perdeu 42 quilos em três meses? É, três meses. Paulo, eu não me lembro do Paulo lá na abertura, ele entrou depois? Ele estava lá na abertura? Estava. Paulo, foi difícil? Muito. Muito não é fácil. Tempo de que a alimentação foi bem difícil, porque é uma mudança drástica, né? De vindo... E vou ter pra cá. Comendo de tudo e de repente mudar pra uma alimentação saudável. Comeu fácil, tomate, só com limãozinho e um pouquinho de azeite, né? Feito de frango, ovos... Delícia! Delícia, Paulo! Valeu a pena? Isso, vale. Com certeza. Não, né? Ninguém vem aqui e diz pra mim que não valeu a pena. Impressionante. Todo mundo diz que não é fácil, todo mundo diz que é uma agonia, mas ninguém diz que não valeu a pena. É impressionante isso. Paulo, perdeu 41 quilos. Está com quanto agora, Paulo? Eu comecei com 202,5 e estou com 160 e vi algumas coisinhas. Vai parar? Não. Vai parar? Vai voltar a comer chantilly? O propósito é participar da sétima edição. Ah, só pra saber. Silvana Araújo, campeã na eliminação de peso, também vem pra cá a Silvana, perdeu 32 quilos. A Silvana também, por coincidência também, ela é irmã do Paulo. Coisa estranha, né, gente? Coisa estranha. Coisa estranha, né? Eu queria ser irmã de vocês também, gente. Eu queria... Será que o pai de vocês não pulou, né? Olha o Paulo e a Silvana. Olha só os dois, gente. Silvana, meu Deus do céu, Silvana. Eles eram os irmãos tonelados. Não vi. Ex-tonelados agora. Ex-tonelados. Voar e engorda. Nunca mais vista essa camisa de bolinha. É verdade. Parece que você tá gorda com ela. É porque tu realmente tava, né, Silvana? Tava. E aí, Silvana, 31 quilos a menos foi isso? 32. Vamos diminuir. 32. 32 quilos e 700. Como é que tá a vida agora? Melhor. Nós entramos num programa em virtude do histórico da família. Todo mundo é gorda na família? Todos são obesos, são diabéticos, pressão. Meu pai. E em 2013 nós perdemos quatro tios, né? No mesmo ano, na mesma família. Nossa, gente. Então, enfim... Tudo em decorrência da obesidade? Tudo em decorrência da obesidade. Que chegaram a diabetes, pressão, insuficiência renal crônica. Meu pai fez hemodiálise. E depois de seis anos, teve a benção de Deus de ser transplantado. Foi transplantado. Mas em virtude da diabetes, teve que amputar a perna. Então, todo o histórico. E quando nós fomos, iniciamos o programa, né? A nutricionista perguntou, qual o teu objetivo? Por que você entrou no programa? Disse, em virtude da minha família e que eu não queria estar passando pela mesma situação que eles passaram. E como é o Manaus Mais Saudável, que é justamente unir a alimentação saudável com mais atividade física. Fora também a equipe multidisciplinar que tem, que é maravilhosa. E é um dos programas mais baratos para emagrecimento. Só para dizer para vocês. Sim. Porque quem entra no Manaus Mais Saudável, paga quanto é que está o valor? Agora está 250 por mês. São três meses. Mas não era 250 antes? Era sempre 250, não era? É 250. Você paga, você tem academia, você tem psicólogo, quiropraxista, tem personal, nutricionista. O nutricionista, que é que se você fosse pagar separado, você ia pagar um absurdo. O nutrólogo cobra 700 reais numa consulta, um por mês. E academia? E academia? Academia, tem clínica de estética. Clínica de estética. E agora nós vamos ter na próxima edição, fechamos parceria com a médica da família, que nós vamos envolver mais ainda a família. A família precisa estar presente e colaborando com tudo isso, porque senão a família sabota. Olha o exemplo aqui de familiares que se uniram, se ajudaram, vocês moram juntos? Sim. Ah, vocês moram na mesma casa. Que show isso. Tem que morar junto com ele, porque se tudo morar, ele vai atrás de ti, te pega e eu ajudo. Tá? Então vamos para a academia, que foi a grande vencedora também, de novo, sério? Sério? Vem pra cá, tutu. Cadê que não abriu ainda lá perto da minha casa? Tô esperando até agora. Pega o microfone aí da menina, da Silvia. Pega aí. Fala aí, mãe. Tão magrinho, coitado. Esse menino tem que dar comida pra esse menino. É isso, tá faltando matar a gente. Ele é assim, essa pessoa não vale nada. E aí, mais uma, né? Que bom. Ganhou. A primeira, né? Foram três edições aí, lutando. A gente conquistou aí três categorias nessa edição, na academia. Perca de peso masculino com o Paulo, perca de peso feminina com a Silvana. E percentual de... no total, né? Em equipe. Ah, equipe toda, Duda? Equipe toda, né? A gente pegou lá, pelas regras, são os cinco. Cinco mais da academia. A gente somou aí 58,7% em perca de gordura. E cinco mais. Lembrando que a Fit One é uma academia que fica... Qual é o endereço da Fit One? Fica na Rua Soury, número 15. Que trabalha com o cross, né? Isso, o cross-training, funcional e musculação. O nosso foco principal é perca de peso e condicionamento físico. Que show! Muito show! Lembrando que as outras academias também lutaram bravamente. E vão continuar lutando, né, Marcelo? Exatamente. Temos que agradecer aqui as academias. Você está acompanhando imagens da Fit One agora, de como é que é o treinamento? A Fit One foi a campeã, né, de percentual de gordura. Sim. Também de peso individual. A CTL ficou em segundo lugar, lá no Eldorado. Tivemos também a BioFit, tivemos também a LM Fitness, tivemos também a UZipal. Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente aqui. Tinha um competidor que parece ter um problema no joelho? Foi lá na Fit One. O Enó, que ficou em terceiro colocado. Que ele, olha, eu não posso me esquecer do Enó, porque o Enó reclamava aqui, disse assim, que ele ia lá pra Fit One e ele tinha um problema no joelho e ele estava com bengala. Aí ele falou com a pessoa ali, com essa pessoa comprida, né, e disse assim, mas meu joelho, enquanto tiver braço pra mexer, a gente mexe o braço, mexe o olho, faz massagem com a mandíbula, né, faz exercício na mandíbula, mas vai malhar assim mesmo. E era assim o Enó, né, ele ia desse jeito. Sim, ele ia, mas a partir do segundo mês aí ele melhorou o joelho, né, aí ele começou a fazer um treino mais dinâmico com a equipe toda, né, porque no primeiro mês a gente fez um trabalho de adaptação, né, com todos. Aí depois a gente começou a incluir, né, os participantes do Manda Mais Saudável junto com a turma da própria academia, então já não tinha mais um treino diferenciado, então já faziam parte da família, né. Isso é importantíssimo, né, que é conselho, né. Passar qual microfone, Nilza? Me dá aqui, me dá aqui. Isso, entrega aqui o microfone, porque se tu não falar no microfone a gente não consegue te ouvir. Diz aí agora. Não, o Enó Cardoso, ele foi um grande incentivador também, né, ele com problema no joelho, tudo, ele mesmo assim perdendo peso e sempre me incentivando, né, dizendo bora pra briga que vai ser nós dois. Bora pra briga que isso eu vou ganhar de ti, né. Salve a Belota, Grazi e a Socorro, venham pra cá. Por favor, fiquem do lado dos participantes de vocês. Salve a Belota, olha gente, essa edição, essa edição do Manda Mais Saudável, tá uma coisa assim, negócio de parentesco, que eu vou te contar, viu. Grazi, vem pra cá, minha filha, eu falei Grazi, falei Grazi, fica ali no meio ali. E onde é Grazi? Quem é o teu pessoal aí? O dela é o... É o do sopeiro. É o do sopeiro. Ah, a Daniela, né? É o do SBT. Vou já chamar aqui, gordinha, tu não tá mais gordinha, né, gordinha? Salvinha. Oi, Márcia. Tu emagreceu quem, Salvinha? O Paulo, com 41,900 quilos perdidos. E nossa Silvana, que também bateu 32,700 quilos. Atropelou o recorde, a Silvana. Silvana, minha filha, tá ótimo. Muita luta com eles, eles foram difíceis pra poder encaixar a alimentação deles, não? Márcia, o Paulo eu cheguei a convidá-lo pra morar na minha casa. De tanto que era complicado aqui. Como é que a explicação não aceita, né? Salvinha, pode ir, se não vai ver, Manana. Não, porque ele tava difícil ainda, né? Ele conseguia entender que ele realmente precisava comer melhor, comer direitos, fazer novas escolhas. Já a Silvana foi determinada desde a primeira consulta. Em 15 dias eu já tomei um susto e percebi que realmente ela tava no páreo. Ela ia engrenar, né? E foi uma edição fantástica, pra mim, uma das melhores edições. Eu acho todas, eu sou muito suspeita pra falar, né? Todas pra mim são ótimas. A sintonia, esse empenho, acho também com a ajuda de vocês nessa divulgação do programa, consolidou o Manaus Mais Saudável. E as pessoas já entram realmente entendendo que ali vai fazer diferença em suas vidas. Então, foi esse o ponto principal. Já chegaram com tudo e já chegaram pra competir. Chegaram pra competir. Passa pra Grazi o microfone. Grazi. Foi, Márcia. Grazi, emagreceu a Dani, né, Grazi? A Daniele perdeu 25 quilos. A Daniele roubava a comida da irmã dela. É verdade. Por isso que as duas tinham que entrar juntas, entendeu? Ela perdeu 25 quilos, ela veio com 129, tá com 104. Ela quer perder mais, ela vai pra sétima edição, ela já falou, a gente já tá esperando ela lá, bonitinha. Pra chegar no objetivo dela. A gente vai mostrar daqui a pouco a Dani, que a Dani era uma das competidoras da nossa competição do Agora Aqui. E a Dani já ganhou, dos seis competidores, a Dani ganhou. E ela vai ganhar mais coisa aqui do programa também. Socorro. Oi, Márcia. Socorro! Tinha gente ligando aí, socorro, me ajuda. Tinha gente que ia fazer isso? Às vezes sim. Aí tu, eu tô aqui, é pra isso. Me chama de Help, que é mais chique. Com certeza. Bom, pra mim foi um desafio cuidar dessa família maravilhosa. Ela é a Nutri do Joe. Do Jones e da Giovanna. Então, o que me chamou mais atenção foi a história do Jones. E assim como a da Giovanna também, uma adolescente que chegou a pesar 101 quilos. Então, não foi fácil, mas o que me levou a focar mais ainda foi quando o Jones chegou comigo e disse, no retorno da consulta, agora eu quero ganhar. Então, eu disse, pronto. E ganhou, né, Carla? E ganhou. Eu me livre da tua palavra, hein? Dani! Venha pra cá, Dani, venha pra cá, Ana Cláudia. Alguém pegou o vídeo das duas? O vídeo das duas é uma piada, né? Tudo bem, fica aqui do meu lado, porque a outra já correu ali pra nutricionista dela, que é a melhor amiga dela. Né? A outra não veio nem falar comigo mais. Não quer mais nem saber de nada. Cadê o vídeo das duas? Pega o vídeo das duas aí pra você poder saber quem são essas duas. Oi, eu me chamo Dani. Eu me chamo Ana Cláudia. Eu quero participar do programa Fominha emagrecir mais do que minha irmã. Eu preciso mais do que ela. Eu preciso mais do que ela. Eu preciso perder 30 quilos pra ser mais magrinha. Ela tem que perder esse barrigão dela aqui, ó. Isso, eu tenho que perder mais do que ela. Eu quero desafiar esse programa. Ó, eu sou gordinha, ó. E eu sou cheinha, fofinha, mas eu preciso perder isso aqui tudo. Não escolhe que eu preciso mais do que ela. Não, eu preciso mais de saúde. Eu estou contando com vocês. Ela é preguiçosa. Muito obrigada. Eu gosto muito de participar de esporte. Não, ela não gosta, eu gosto. Não, eu que gosto. Ela come muito, eu como pouco. Não, ó. Olha, que edição familiar. Essa edição realmente foi só de família, viu, né, gente? E a Dani foi a que ganhou, né, dos seis competidores. Eram aqui os nossos seis competidores. A Luciane, a Caroline, a Terezinha, a Flávia, a Neuciene, a Ana Cláudia e a Daniele Nunes. Ah, tu tiraste segundo lugar, foi, Ana? Tu perdeu mais peso depois dela? Não, ela foi. Foi que ganhou de peso. Quem foi que veio depois dela? Depois foi a Ana Flávia. A Ana Flávia. Que não veio. E a pequenininha, perdeu ou não perdeu? Quem era a pequenininha? Como era o nome da pequenininha? A pequenininha sumiu. Depois da segunda pesagem, ela sumiu. Foi logo se casar. Foi logo se casar. Puxa o vídeo da pequenininha aí pra gente saber. A pequenininha, que eu não me lembro agora o nome da pequenininha, que ela sumiu, né? A Lana, né? A Lana. Era a Lana? Era. Não sei, a Lani? Não sei cadê a Lani aqui, mas ela não tava lá, né? É. A Lana. E a Lana, no primeiro mês, perdeu um quilo. Quando eu vi aquilo, eu falei, tu não tem coragem de ser pequena e sem vergonha desse jeito? Um quilo. Aí, depois, na segunda pesagem, quanto ela tinha perdido meio? E não veio mais? Ô, Lani. Ô, Lanazinho, pelo amor de Deus. Tá todo mundo trabalhando, né? Ninguém mais quis saber de nada. Emagrece, some. Tá bom. Dani, quantos quilos você... Cadê o microfone? Tem algum microfone aí, meu povo? Passa ali o microfone pra ela. Dani, perdeu quantos quilos? 25 quilos. 25 quilos. Isso. Tá bem, minha filha? Tá feliz? Vira de corte, deixa eu ver se eu tô traseira pra dar aquele tamanho do... Não, tá menor. Bem menor. Tá bem menor essa traseira. Diz aí, vai participar da sétima edição? Vou. Eu venho com a sétima edição com tudo agora. Sétima edição com tudo agora? Sétima edição. Com tudo ou com nenhum peso, né? Larga tudo e deixa pra trás. Vai deixando os pesos pra trás. Verdade. Dani, tu vai ficar comendo a comida dela ou vai junto? Não, vou junto com ela. Cadê o antes e depois? Mostra de novo o antes e depois aí, rapidinho. Olha a Daniele. Mas chega até com... Já tem pescoço. A pessoa não tinha pescoço, não tinha nada. Vamos lá. Olha, premiação da Daniele porque ganhou, dentre as competidoras aqui do Agora, ganhou um dia de beleza no Espaço Amanda. Vai fazer o que quiser lá no Espaço Amanda. Porque a pessoa fica magrinha e também fica toda ajeitada por fora, né? Esse é o Espaço Amanda que fica lá no Amazonas Shopping. E ela volta na sexta-feira já toda trabalhada na transformação e continua com três meses de academia. Na Personal Fitness. Estou passando cola pra mim. Lá na Personal Fitness. Três meses pra manter a dieta, tá, minha filha? Por favor. Grazi foi quem emagreceu a Dani, né, Grazi? Foi. Eu fui responsável pelo emagrecimento juntamente com a atividade física, né? Então, tipo assim, foi fácil e não foi. Foi fácil a partir do momento que a Daniele é muito disciplinada, né? Ela chegou muito disciplinada. Ela é, ela parece não, mas ela é disciplinada. Ela seguiu tudo direitinho, né? Eu não tive trabalho com ela e quando a gente quer, a gente consegue. Eu digo, quando a pessoa não quer, pode ser o melhor profissional do mundo. Se ela não quiser, não tem como perder peso. Mas ela quis mesmo. E aí o resultado. Uma tonelada, 370 quilos, não foi isso? Isso. Olha, gente, obrigada mais uma vez por ter estado hoje aqui, viu, Marcelinho? Cada competidor aí, desses que a gente apresentou, que ganhou eliminação de peso, percentual de gordura, levou 2.500 reais por cada, não foi isso? Isso, exato. Tu ganhou 2.500 reais, menina, com 14 anos. Eu com 14 anos não ganhava nem o salário mínimo. Tudo pro teu pai, deixa que o teu pai guarda pra ti. Não, nada, tá? Todo mundo ganhou 2.500 reais, os que estavam aqui, e vão ganhar. Mas o que eles ganharam mesmo foi a saúde, a vida renovada, né, Jones? Gatinha, dando autoestima. Nada de ficar dando confesso pra menino lá na escola, hein? Um beijo pra todo mundo, muito obrigada. A gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. Beijo pra Barbinha, Barbie! Beijos, beijo pra todo mundo que participou nessa edição e que fez esse show todo. Uh! 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 Tchau, 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 tchau!